Senhoras e senhores, hoje eu quero falar pra vocês sobre um verdadeiro smartwatch. Hoje nós vamos falar sobre TicWatch Pro 3 GPS. Bora lá? E aí, antenados? Tudo tranquilo? Aqui é o Rond trazendo pra vocês mais um vídeo. Hoje pra gente trocar ideia sobre esse carinha aqui, que tem sistema do Google, né? O Wear OS, serve pra você fazer pagamento e mais uma porrada de coisas, tudo nesse smartwatch. Na verdade, esse daqui é o que dá pra se chamar de smartwatch mesmo. Porque dá pra fazer de tudo, praticamente de tudo com esse relógio inteligente. Já estou utilizando ele há vários dias, vários meses, na verdade. E eu quero contar pra vocês um pouco dessa experiência de como que é utilizar o TicWatch Pro 3 GPS. Então já deixa o gostei aí, que isso ajuda a gente demais. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. Se inscreve aí, que isso ajuda a gente também. E compartilha, mostra pros amigos aí que tá procurando um relógio top, completão. Esse daqui pode ser uma opção, tá? E a primeira coisa que você precisa entender é que o TicWatch Pro 3 GPS, ele não é focado só na medição de atividade física. Não é só isso. Quando eu disse aí no comecinho do vídeo que esse daqui pode sim ser um smartwatch completão, é porque ele é, rapaziada. Primeira coisa, nós temos aqui o Wear OS by Google, né? É o sistema para vestíveis feitos pelo Google. Então nós temos um sistema muito polido, muito bem feito, muito bem elaborado em todos os pontos. Além disso, esse smartphone tem 1 GB de RAM, 8 GB de espaço interno. Isso já, você já entendeu o que ele é pra fazer várias coisas, tá? Então só pra você entender. Esse smartphone aqui, se você quiser monitorar os passos, ele faz. Monitora sono, batimento cardíaco, oxigenação do sangue. Ele tem opções de você instalar aplicativos nele, caso você queira. Se você vai praticar atividade física, ele monitora mais de 10 atividades físicas. E utiliza o GPS pra isso, ele tem um GPS muito preciso pra você monitorar ali o caminho das suas atividades físicas. Funciona como Strava? Funciona. Você pode instalar o Strava nesse relógio aqui. Muita gente utiliza o aplicativo do Strava pra acompanhar as atividades físicas. Então é possível fazer isso sim. Você pode instalar aqui o Strava, o Google Maps, o Spotify e vários outros aplicativos que você pode instalar aqui nesse relógio. Porque ele é um relógio muito interessante. Mas não é só isso, rapaziada. Além disso, esse smartwatch aqui, ele conta com o processador da Qualcomm, que é o Snapdragon Wear 4100. Ele foi o primeiro relógio a utilizar esse processador. Que ele promete ter um consumo menor de energia e entregar muito mais processamento, gastando menos. Isso também é muito bom. A bateria dele, aí é que vem um ponto, né? Quando a gente fala de consumo de energia, a bateria dele, ela pode durar até 72 horas no modo smart, né? No modo smart ali, pra você utilizar de uma forma moderada. E até 45 dias no modo essential mode. Aqui, na real, eu utilizei e deu ali dois dias. Dois dias e pouco de bateria, tá? 72 horas é mais ou menos isso. Então, eu consegui utilizar aqui por dois dias inteiros, recebendo notificações e também utilizando ele pra fazer pagamentos. Que é outra coisa que eu vou contar pra vocês daqui a pouco, né? Esse relógio, ele também conta com proteção IP68. Então você pode molhar, pode até submergir ele um pouquinho, não vai dar nada, não vai dar problema. Como eu disse aí, ele tem os monitoramentos padrão que outros relógios têm e tem todas as outras funções que esse daqui permite. Inclusive, o Google Assistant. Se você puxar aqui pro lado, você pode pedir as informações para o Google. Como está o tempo agora? Ah, ele não quis falar agora, né? Eu acho que eu desabilitei isso. Mas ele falou aqui, ó. Parece meio nublado em Joinville, 17 graus, sexta-feira, 18h43 da tarde. Senhoras e senhores, aqui você tem o Google Assistant, tem aplicativo, enfim, eu já expliquei isso daí. Além disso, as watch faces, Rondi, tem muito watch face? Tem. Tá. Tem muitas watch faces já por dentro do aplicativo dele. Por dentro do aplicativo da Mobvoi, que é a fabricante desse smartwatch, você já encontra várias opções. Além disso, tem o aplicativo do Wear OS, que você consegue encontrar mais opções de watch face. E tem inúmeros outros aplicativos para você baixar e instalar watch faces no relógio, no TicWatch Pro 3 GPS. Também tem a opção, meu amigo, de você atender as chamadas aqui, porque ele tem caixa de som, né? Ele tem a saída de som aqui e tem microfone para você utilizar. Então você pode atender as suas chamadas nesse relógio. Ele não precisa do chip de operadora, ele não tem um chip de operadora. Mas se ele estiver conectado ao smartphone, você consegue fazer isso. Ah, oi, fulano, tudo bem? Conversa aqui suave, parecendo o James Bond. Além disso, como eu disse para vocês, ele tem o GPS, que funciona super bem para você acompanhar aí as suas atividades físicas, que precisem de GPS, você consegue acompanhar esse monitoramento. E também tem o Google Pay. O que é o Google Pay? O aplicativo de pagamentos do Google. Você pode cadastrar o seu cartão ali no relógio, né? Ou no aplicativo aí do seu celular e pagar por aproximação. Nesse daqui, o atalho é você apertar duas vezes o botão de baixo, e aí você aproxima do leitor, ele faz o pagamento. Mano, isso aqui é top demais. Top mesmo. Você impressiona a galera, facilita a sua vida e está tudo certo. Por que eu digo que impressiona? Porque muita gente não está acostumada a ver uma pessoa pagando com relógio. Você encostou ali e pagou, pronto. Às vezes eu falo, caramba, com relógio eu já tinha visto com celular, mas com relógio eu nunca tinha visto. Eu já ouvi isso algumas vezes enquanto eu pagava com esse relógio aqui. Mas esse não é o caso. O caso aqui é que, como eu disse no começo do vídeo, eu utilizei ele por vários meses. Por quê? No começo ele não tinha essa opção. O Google Pay não estava funcionando, eu não consegui cadastrar de forma nenhuma aqui. Agora ele já está funcionando e eu consigo utilizar ele para fazer pagamentos. Então eu utilizo esse relógio para tudo. Às vezes eu estou muito ocupado ou estou meio longe do celular, eu consigo responder as notificações por aqui. Eu recebi uma mensagem, eu vou ali e respondo. Eu aperto o botãozinho e ele converte a voz em texto e envia para a pessoa. Ou eu consigo ver até as fotos, rapaziada. Se eu recebo uma mensagem que tem uma foto, ela aparece aqui. Isso é sensacional. Isso é um verdadeiro smartwatch, tá? Só para vocês entenderem e não se assustarem quando eu falar do preço desse cara. Porque vocês viram, ele tem todos os recursos. Todos os recursos de um smartwatch. Monitora atividade física, monitora batimento cardíaco, monitora passos, oxigenação, tudo de forma bem precisa. Tem GPS bom. Tem espaço interno para você instalar o aplicativo, criar sua playlist ali e sair tocando. Porque ele também tem Bluetooth, tem NFC, tem Wi-Fi. E aí se você quiser, você conecta um fone de ouvido sem fio, um fone Bluetooth aí, com o relógio. E sai curtindo a sua playlist no seu aplicativo de música favorito, só com o relógio e o seu fone, sacou? Sem a necessidade de carregar o celular. Porque ele tem tudo aqui. Isso é muito bom. É claro que para você responder as notificações, atender chamadas, você precisa estar conectado ao smartphone. Mas para outras coisas não precisa. Não precisa nem estar com o smartphone perto. E isso é muitíssimo bom, tá? Então, não se assustem agora que eu vou falar do preço. Que no momento que eu estou gravando esse vídeo, você encontra ele por R$ 1.400 para importar. Porque aqui no Brasil eu vi anúncio de R$ 2.500, tá? Nós estamos falando de um smartphone... De um smartphone... De um smartwatch. É, falta pouquinho assim para ser um smartphone, né? Que é simplesmente completão. Vocês viram tudo que ele faz? Você acha que faltou alguma coisa para esse smartwatch fazer? Porque atender e rejeitar chamadas você consegue. Se você atender a chamada, você pode falar por aqui. Se você preferir, dê as permissões ali no seu relógio e no seu celular. Então, nós temos um smartphone completaço. Esse preço é alto? É, rapaziada. Não tem como negar que esse preço é altíssimo. Mas esse relógio aqui, se você vai comparar, você tem que comparar com os tops da Samsung e com o Apple Watch Series novo aí, tá? É simples assim o processo. Não dá para você comparar com um relógio da Xiaomi mais baratinho. Não dá para comparar com outro relógio, Z-Play e outras marcas mais custo-benefício, não. Esse daqui é um verdadeiro smartwatch. Vocês viram aí durante o vídeo, não viu? O que você acha? Você acha que vale o preço? Você utilizaria um relógio desse no seu dia a dia? Acha que valeria a pena para você? Eu, quando eu peguei aqui, logo de cara, eu falei... Cara, eu quero testar o Google Pay. E daí eu comecei a utilizar o relógio. Não funcionava o Google Pay, eu fiquei meio assim, meio broxado, sabe? Mas, utilizando ele no dia a dia, eu vi que a experiência é muito boa. E que eu consigo aumentar a minha produtividade utilizando esse relógio. Não é só no pagamento, é em várias notificações que eu não preciso pegar o celular. E às vezes eu foco só na notificação importante que chegou ali, porque chegou ali, vibra. Eu olhei, ah, beleza, eu preciso responder essa. Pronto, respondi. Não preciso pegar o celular e às vezes eu acabo me desconcentrando e fazendo outras coisas no celular. Então, aqui até aumentou a minha produtividade. Mas, eu quero saber o que vocês acham. Se você curtiu o relógio, vai ter o link aí para você comprar. Se você curtiu o vídeo, deixa o gostei, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Te espero no próximo vídeo, hein? Valeu, galera!